Fala, aqui é o Rafael e hoje vamos jogar, vamos lá, jogar Roblox, tá? A gente pode jogar outros jogos também, né? Mas eu quero jogar Roblox, pois a gente pode jogar, como é que chama? Eu vou jogar Minecraft no PC também, mas hoje a gente vai jogar o que? A gente vai jogar, é, vamos lá comer, já tá bom hoje. Daí, vocês querem jogar o que? Ontem eu tava jogando lá na casa dos meus avós, esse escape da pizzaria. Mas daí eu excluí, eu perdi o vídeo, porque eu tinha uma nuvem no meu celular, só que o vídeo era muito grande, então eu tava carregando ele e eu já tinha excluído ele. do meu celular, então não deu. E eu já tinha, como é que chama? Eu já tinha... Eu vou até tirar o cheiro daqui, porque não vai dar pra jogar com vocês com o cheiro. Quero jogar em tema cheiro. Eu quero jogar com vocês esse jogo, porque eu não tava jogando e eu não joguei. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Tira o cheiro, acho que ele vai colocar. Não, não é. Deixa eu tirar a coridade do gráfico aqui. Vai ficar ruim o gráfico pra vocês, tá? Pra ele conseguir carregar. Ó, tô travando um pouco. Peraí. Peraí, gente. Gente, vai ter que ser assim mesmo. Ó, jogando assim, ó. Porque senão... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Ó. Porque senão vai tá travando. Daí eu já vou até jogar com vocês aqui. Não cheiro jogar até pra vocês. Desculpa. Aqui no máximo também, que não vai mudar muita coisa. E vou fazer o parkour. Porque no meu celular, eu não consegui fazer nada. Eu não consegui jogar muito bem. Tá aí. É que eu não pensei. Eu acho que eu não consegui jogar melhor. Eita, filho. Tá travando. Desculpa, gente. Por ele ficar travando aí, tá? Não. Gente, fica tranquilo. Por isso, não vai ficar pra ressescrito da hora, né? E se você se acostuma a essa tela aqui, tá? Não. Olha. Tem que gravar assim. Olha. Olha. Respeito. Respeito que era o rei do parkour. Ah, não. Olha aí, gente. Tô gravando com essa skin aqui, porque eu não gosto muito de membroque. Só que eu só quis fazer uma skin de membroque. Desculpa, gente. Daí. Né? É isso. Espera aí, gente. Desculpa, gente. Aqui é porque aqui tá chovendo. Eu tô gripado. Eu tô gripado. Um pouco gripado. Cês tão percebendo, né? Daí. Ah, velho. Não pegou. Como é que não pegou? Ah, que saco. Sai daqui. Ai, eu vou morrer. Deixa eu cair aqui. Porque eu sempre caio ali, eu não morro. Sabe? Mano, que negócio chato, velho. Ah, não. Caio muito. Falei que pra você no vídeo passado que eu ia fazer uma delícita aí de combate world. Que é... Eu te chamo. Que é um... Combate... Uma coisa de combate. Só sei que ele é muito bom esse jogo. Eu amo ele. Eu já sou bem... Bom dele. E eu já sou um pouco bom dele. Aí, eu já saí desse jogo aqui que não gosto muito dele não. Mentira. A gente quer saber que eu não consegui jogar ele. Tá? Ele só é ele no PC. Ai. Tentando agora... Deixa eu ver. Deixa eu ver se ainda tá gravando. Tá gravando aí. Tá gravando aí, né? Tá aí, a gente. É só um pouco bom nesse jogo aqui. Tá gravando aí, né? Tá gravando aí, né? Tirei assim. Oxi. Tá gravando aí. Olha aí, gente Você vai dar uma outra vez E ai, você já vai ter uma habilidade Ai, não se esqueça Você vai ter uma outra vez Você vai ter uma outra vez Eu vou ter uma outra vez Você vai ter uma outra vez Eu vou ter uma outra vez Ai, meu Deus Você precisa de uma glória digitária com esses caras Essa espada aqui Andulada Mano, sai daqui, velho Meu Deus, problemático Com esses malucos, né Cara, me recomenda alguns jogos aí, velho Vai até estar Ah, não Mano O cara papou minha kill ainda Moleque Nossa, velho Matou esse moleque A Dois também, né? Mano Que problemático Esse maluco Não tá vendo que eu tô matando ele? Você quer morrer? Esse maluco quer morrer, né, gente? Você também vai Vai Ô, cara Vai matar ele Esse maluco quer que eu tô matando ele? Gente, eu tenho essa arma dele aí Essa arma e o arco longo Que é 10 mil Mas eu tenho quase tudo Tudo de 10 mil Comprei todas as armas de 10 mil Ô, caramba Tô faltando comprar agora o resto, né? Que vai ser mais difícil Fazer uma glória de vitória Mano Que saco Fazer glória de vitória Porra, não me botem hate, cara Porque eu só quero experimentar A glória de vitória Eu vou me matar A carinha pra vocês, viu? Não Não, não, não Vai, vai, vai Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Mano Que moleque retardado, velho Me desculpa Pra ele ficar xingando Desculpa aí, velho Eu vou cortar Essa, essa parte É Essa parte É Que tá Que tá Que tá Que tá Be Olha, maluco! Deixa eu pegar o negócio aqui. Não, essa não, mas tudo bem. Mano, que que esses dois... Hum, não dá pra falar. Mas, cara, que ódio, velho. Mano, que sim, então, né? Mano, que sim, então, né? Mano, que sim, então, né? Eu vou usar a minha habilidade, cara, que vocês vão... Tiram na cabeça, só da mãe. Isso aí não faz xingando. Não faz xingando. Não faz xingando. É xingando. Tá de haki? Tá de haki! Olha! Maluco de rato! Sai, sai. Amo, rosa, minha velha amiga. Que boa para o Kulat Não dá gente, aproveitar Não é desculpa não O que vocês querem jogar? Eu vou pedir ajuda de um monte de amigos aí para vocês Vou pedir para dois amigos, ou três talvez Para eles ajudarem a evoluir no Blacksweets Que eu estou começando o One Piece agora E eu estou querendo assistir para entender o Blacksweets Se vocês quiserem jogar da Road também Não é muito estresse para mim Eu vou ficar muito irritada E eu vou começar a fingar tudo Eu vou ficar muito bem Eu vou ficar muito bem Eu vou ficar muito bem Aqui é mais fácil de ver Eu vou ficar muito bem Eu vou ficar muito bem Aqui é assim Eu vou ficar muito bem Aquela que eu vi aqui Gente É simulador militar Eu vou pesquisar assim Simulador militar Simulador militar Simulador militar Simulador militar Olha a gravação Achei gente Achei um Um aqui ó Esse daqui ó Vou levar ele para o começo Vamos ver se ele é Ele trava não Olha a gravação Olha a gravação Olha a gravação Olha a gravação Diz ela É E E Vamos lá Calma Vamo lá Vamo lá El raids Nunca Joguei esse jogo aqui Nunca joguei Nem Tchau Tchau Vou jogar video militar Aqui ó ó ó ó mais aqui mais aqui pou ó o homem carregando ainda esperando boa ver se consigo ouvir o barulho quando carregar eu volto gente gente eu acho que está travando mas eu não sei não ó se estiver travando minha vida não eu não achei ele mas ele é bem leve eu procurei procurei eu achei então sou eu aqui ó né então é a qualidade da câmera está ruim mas alguns dias eu vou poder comprar alguma coisa melhor pra vocês de coração falou desculpa tem tal da fr 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 Pega um passo, pega um passo Gr!? Pega um passo, pega um passo Gr!?